Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. A cada semana eu trago para você uma história real de empresas em seus mercados com seus produtos e suas marcas, uma ilustração de como ações corporativas estratégicas podem explicar na prática conceitos acadêmicos da teoria. E falando em teoria, o nosso tema conceitual hoje vai se referir à criação de mercados novos e diferenciados. Nós vamos já já dar mais explicações sobre o que a gente quer dizer com esse aspecto teórico. Mas o importante é saber desde já que o nosso assunto prático, o nosso case de hoje vai se referir ao mercado de refrigerantes dietéticos no Brasil. Primeiro, para nós explicarmos melhor essa expressão, mercados novos e diferenciados, nós temos que lembrar que isso se refere a desenvolvimento de produtos ou de um produto e as suas estratégias. E essas estratégias, para poder merecer esse título de estar relacionadas a mercados novos diferenciados, precisa ter três características. A primeira é estar lançando um produto que efetivamente seja inovador. A segunda é que esse lançamento ocorra no mesmo mercado onde essa empresa já atua. E terceiro, esse produto inovador tem que ter características de diferenciais que sejam competitivos. Nós vamos falar hoje, então, sobre refrigerantes dietéticos no Brasil. Primeiro, nós precisamos colocar em prática uma certa equalização em termos de expressões que se usam nesse mercado. Algumas, inclusive, de forma equivocada. Produtos diet, produtos light, produtos zero. Qual é, na verdade, a diferença entre esses conceitos? Para nós podermos contar essa história para vocês, nós precisamos começar diferenciando. Então, vamos dizer, em primeiro lugar, que aqueles produtos, sejam eles alimentos ou bebidas, que tenham essa característica de ter um determinado nutriente ausente na sua fórmula, e esse nutriente pode ser o açúcar, o sódio, gorduras, lactose, glúten, coisas desse tipo. Então, este merece o nome de diet. Já aqueles que têm uma redução desses nutrientes, e essa redução tem que ser, no mínimo, de 25%, estabelecidas por lei, Então, esses produtos recebem o nome de light. E, por fim, mais modernamente, se criou um conceito que é o de produtos que têm ausência de mais de um nutriente. Esses que nós mencionamos aqui. Esse tipo de produto recebe genericamente o nome de zero. Embora não seja exatamente o nosso assunto, mas é prudente sempre lembrar que, no momento da aquisição de um produto como esse, nós precisamos observar se no rótulo do produto, na embalagem, está bem esclarecido sobre quais são os nutrientes que estão ou ausentes, ou que têm uma redução mínima de 25%, no caso dos produtos light, ou, finalmente, quais são as combinações de dois ou mais nutrientes que estão ausentes. Aí, no caso, nós estaríamos nos referindo aos produtos zero. Por que isso? Porque os dietéticos, que são aqueles referentes ao assunto de hoje, são mais voltados ao mercado de pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. Estão, de alguma forma, tendo que ter uma alimentação através de uma dieta. Diferentemente do produto light, que está mais voltado às pessoas que estão preocupadas com a balança, com o peso, com a estética. E o produto zero tem um pouco das duas coisas. Vamos falar dos dietéticos. Durante um período de 15 anos, aqui no Brasil, de 1973 a 1988, esteve vigente uma legislação que proibia a utilização de edulcorantes sintéticos na produção de qualquer tipo de bebida. Qual é a importância disso para nós? O fato é que edulcorantes podem ser definidos como substâncias que substituem o açúcar. O edulcorante sintético é exatamente isso, só que produzido em laboratório. Ora, não há como se produzir um produto dietético, seja um alimento, seja uma bebida, sem utilizar edulcorantes. Então, na prática, significa o seguinte. Nesses 15 anos, dada a proibição, por lei, de se utilizar edulcorantes, consequentemente, simplesmente não existiam no Brasil refrigerantes dietéticos. Embora, no exterior, já uma indústria americana houvesse colocado em prática o lançamento do produto, lá onde essa legislação não existia. Qual o motivo dessa proibição? O governo brasileiro, na época, justificava que havia uma dúvida, em parte da comunidade científica internacional, sobre se edulcorantes sintéticos eram ou não agentes cancerígenos. Então, na dúvida, o governo brasileiro proibiu, durante esse período, a utilização deles. Proibiu, mas uma pequena indústria do interior do Estado de São Paulo resolveu arriscar uma tentativa judicial de solicitar, através de um mandado de segurança, a obtenção de uma liminar que lhe permitisse utilizar esse produto, o edulcorante sintético, para produzir os seus refrigerantes dietéticos. E ela conseguiu. O ano foi em 1987, especificamente o mês de outubro, e essa pequena indústria, com esta sentença favorável, essa liminar, imediatamente, em seguida, começou a produzir refrigerantes dietéticos. A marca desse refrigerante é Dolly. Então, na prática, o importante é nós sabermos que o primeiro refrigerante dietético produzido no Brasil, em fins de 1987, não foi um refrigerante das grandes multinacionais, e sim, um produto de uma pequena indústria do interior de São Paulo, sediada na cidade de Sorocaba. Diet Dolly, o primeiro refrigerante dietético brasileiro. Só que, logo depois do lançamento desse produto, aconteceu uma pequena crise com essa indústria, por conta do fato de que houve uma inspeção feita pela vigilância sanitária no processo produtivo dessa indústria, na qual, nessa ação da vigilância sanitária, se descobriu que havia alguma irregularidade no processo de fabricação. Então, por conta disso, a empresa teve a comercialização do seu produto suspensa por um período de 65 dias. Simplesmente, ela teve que ficar fora do mercado por um pouco mais do que dois meses. E, justamente nesse período, para azar dela, aconteceu do governo brasileiro, finalmente, depois de 15 anos, suspender a vigência daquela legislação. Na verdade, revogou, mais do que suspendeu, a vigência dessa legislação, que proibia a utilização de edulcorante sintético. Significa que, nesse momento, e a partir desse momento, qualquer outra indústria que quisesse produzir refrigerantes dietéticos estava liberada, porque a matéria-prima não era mais proibida. Esse homem que está aí era, e ainda é, até os dias de hoje, o presidente e proprietário da indústria que fabricava Dolly. O nome dele, Laerte Codonho. Laerte, mediante essa situação que vocês acabaram de ver, se viu perante dois desafios. O primeiro deles, como é que ele deveria agir quando, fim dos 65 dias, ele retornasse ao mercado com o diet dolly? E, segundo, já que houve a liberação de edulcorantes, os seus concorrentes potenciais, nesses 65 dias, poderiam, quem sabe, lançar os seus próprios produtos. Se isso acontecesse, como é que ele deveria fazer face a essa situação? Pois bem, então, agora, nós vamos agir da seguinte forma, que, aliás, é a maneira que nós fazemos sempre nesse nosso programa. Mediante esse cenário que nós acabamos de descrever, existem alguns desafios que nós vamos assumi-los e vamos tentar resolvê-los. De duas formas. Primeiro, vamos nos colocar no lugar desse executivo, desse presidente da dolly e vamos fazer duas indagações. A primeira delas é a seguinte. Ao o produto diet dolly retornar ao mercado, e nós estamos vivendo esta situação como se nós estivéssemos nessa época em que a história está sendo contada. Ao nós retornarmos com esse produto diet dolly ao mercado após esses 65 dias de suspensão, qual seria o tipo de estratégia de divulgação publicitária, evidentemente, que nós deveríamos utilizar? Claro, nós sabemos que estratégias de divulgação referentes à escolha das mídias, e aí mídia significa TV ou rádio ou jornais ou cartazes de ponto de venda ou revistas ou boca a boca e assim por diante. Quais ou qual dessas mídias nós escolheríamos para fazer a divulgação? E de que maneira? Isso é uma escolha que o Laerte teve que fazer na época, mas nós vamos nos colocando no lugar dele fazer a mesma coisa. Segundo, ainda na posição do executivo principal da dolly, se nós estivéssemos nesse cenário naquela época, ao nós retornarmos após esses 65 dias ao mercado, qual seria a nossa estratégia de colocação do produto ou recolocação dele no ponto de venda? Nas lojas, nos supermercados, por exemplo. Existem várias formas de se fazer isso. Como é que nós agruparíamos esses produtos diet dolly nos seus sabores? Nós vimos ali que havia três sabores, limão, guaraná e sabor cola. Como é que nós colocaríamos esses produtos com seus sabores nas prateleiras, nesses pontos de venda tipo supermercados? Existem várias maneiras de se fazer isso. Nós vamos escolher uma. E agora, nós vamos encarnar um outro personagem que não é o presidente da dolly, mas sim o executivo principal de qualquer uma das outras grandes empresas concorrentes que, evidentemente, teriam que desenvolver nesse momento, nesses 65 dias ou logo após esse período, desenvolver estratégias para aproveitar essa oportunidade de mercado. Porque a verdade é que com a liberação da utilização de edulcorantes e, ao mesmo tempo, com a suspensão temporária da presença do produto pioneiro que era diet dolly, criou-se um ambiente muito favorável ao lançamento de um produto nesse mesmo novo e diferenciado mercado. Como é que você agiria se estivesse no lugar desse executivo? Bem, nós temos hoje um convidado. O convidado que eu trouxe para cá é um estudante de administração da PUC de São Paulo, já em fase de quase formatura, que vai nos ajudar a resolver essas três questões. Bem, então estamos aqui com o nosso convidado, que é o Guilherme Cardoso Kifuri. Olá, Guilherme. Olá, professor. Tudo bem? Estou ótimo. Muito bom. Deu para entender bem a história? Deu, tranquilo. Então, vamos seguir esse roteiro. Eu vou pedir para você, se colocando no lugar do executivo principal da Dolly, como é que você encararia a necessidade de criar uma estratégia de divulgação diferenciada agora que o produto estaria voltando ao mercado? Então, acho que para começar, a gente tem que levar em conta que a gente pode ter os concorrentes agora. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta esses concorrentes vindo com tudo para tentar derrubar a gente. Primeiro ponto nessa divulgação, acho que a gente pode usar propaganda. Propaganda em televisão. Acho que o principal ponto é a propaganda em televisão. Por quê? Vai dar mais visão para o seu produto. Você vai conseguir transmitir que esse produto é um produto único. E como a televisão é onde as pessoas mais assistem, tem a mais proximidade, acho que seria uma boa para a gente conseguir, o quanto mais rápido, conseguir fazer o produto ficar conhecido. Uma observação. Claro, você tem razão, o alcance da TV é maior do que qualquer outra mídia. Mas, em compensação, custa mais caro também. Custa mais caro. Nós estamos falando de uma empresa de Sorocaba, uma empresa pequena que está começando. Será que para ela o despêndio de bancar uma campanha publicitária na TV não vai ser uma coisa que pode criar um problema financeiro para ela? Com certeza. Eu acho que nesse ponto tem que conseguir ver se consegue um empréstimo bom. Acho que é um ponto interessante. Correr atrás de empréstimos. Porque, na minha opinião, é essencial esse ponto da televisão, que vai dar muita visibilidade. Se você... O jornal é mais no boca a boca, né? Até chegar no jornal, a gente pode até comprar uma página no jornal, mas não é todo mundo que vê. É mais jornal, quem geralmente vê é o pessoal mais executivo, o pessoal com mais idade. E eu acho que refrigerante é um alimento que atinge mais o pessoal de uma idade de jovens. E ainda mais por ser um produto dietético que está meio que na moda agora, né? Todo mundo querendo ser fitness e tal. Então, acho que a melhor estratégia seria mesmo na televisão procurar um empréstimo. Acho que seria uma boa, já que não tem dinheiro. Mas poderia também ocorrer de não conseguir esse empréstimo, né? A gente tem que considerar esse lado também. É importante que a gente estabeleça o seguinte. Nós estamos em 1987, né? Nós estamos num horizonte temporal de 30 anos atrás. Então, a realidade para esse mercado era nenhuma, porque o mercado não existia. Ele é novo e diferenciado, como a gente falou a partir desse momento. Então, nosso desafio é saber o que fazer para algo que está surgindo agora. Surgindo agora, né? Agora, a segunda questão. De novo, vocês colocando na posição do executivo principal da Dolly. Como é que você desenvolveria a estratégia de ponto de venda? Você vai negociar, por exemplo, com supermercados para colocar o seu produto em que setor do supermercado, associado a que tipo de produto? Certo. Nessa questão do supermercado, eu acho que não valeria a pena a gente colocar junto com os produtos normais, junto com os refrigerantes normais. Muito bem. Porque acho que ele ficaria escondido, vamos dizer, né? Ele acho que vai ficar camuflado no meio dos outros refrigerantes. Muito bem. Então, uma possibilidade que a gente tem é colocá-lo junto com os produtos dietéticos. Os alimentos dietéticos. Os alimentos dietéticos. Daria um diferencial, porque a pessoa, putz, eu não quero consumir algo com menos açúcares e mais saudável. Já está por ali no meio dos produtos, né? Para ver um produto desse tipo. Putz, o Dolly aqui pode ser uma boa. Eu gosto de refrigerante. Quero algo que não tenha tanta caloria. Vai estar ali, mesmo que a pessoa não conheça, vai até chamar a atenção da pessoa. Então, acho que é uma boa estratégia. Outra estratégia, mas que acredito que não seria muito viável por causa do dinheiro, seria você comprar um... Comprar, alugar, né? Seria no supermercado. Um outdoor de... Outdoor não, né? Uma posição de destaque. Sim, sim, sim. Por exemplo, tem umas empresas que tem um pouco mais de verbo, elas compram uma posição bem na frente. Quando a pessoa, o cliente chega no supermercado, já está bem de frente para o cliente, esse produto novo ou essa... Uma coisa que a pessoa ainda não viu. Então, chama muita atenção. Visibilidade, né? Visibilidade, perfeito. Está certo, está certo. É uma boa colocação. Pode ser uma boa, poderia ser uma boa, mas acho que o dinheiro... Até porque é uma novidade, né? É uma novidade, chamaria a atenção. Muito bem, está certo, está entendido. Quer dizer, na verdade, ao você fazer isso, você vai estar focando o público que consome alimentos dietéticos. Ou seja, que público é esse? Quem é esse público? Eu acredito que seja o público mais jovem. Sim. Com certeza. Acho que... Mais jovem, nem os mais jovens. Acho que o pessoal também de idade, que não pode consumir açúcares, o pessoal que tem problemas de saúde. Claro. Acho que a maioria do pessoal... Eu adoro refrigerante, mas eu sou diabético, eu não posso consumir açúcar. Então, essas pessoas vão procurar esse tipo de refrigerante. Excelente. E a última questão é com relação ao fato de que as indústrias concorrentes vão se aproveitar dessa oportunidade. O mercado agora se tornou favorável para elas. Você agora é o executivo de uma dessas empresas, de um desses players concorrentes. Como é que você aproveitaria essa oportunidade? Para aproveitar essa oportunidade, eu acho que a gente... Acho não, tenho certeza. Deveria o mais rápido possível fazer, criar esse produto, né? Que é um produto novo. Então, vai demorar um tempo. Você vai precisar fazer o design desse produto, um produto diferenciado. Fazer uma grande proposta de propaganda também para mostrar para as pessoas que ainda não conhecem que é um produto que está chegando para ajudar as pessoas que têm esse problema de diabetes ou que gostam de refrigerante, mas quer ser uma pessoa mais... que não consome tantos açúcares. Então, acredito que seja nessa parte da propaganda e direcionar também nos supermercados com um lugar de destaque. Mas acredito que não precisaria ser uma... por exemplo, diferente do Dolly, né? Eu acho que a gente deveria colocar... fazer praticamente igual a do Dolly. Porque querendo ou não, você fazendo as mesmas coisas que a do Dolly, você vai escolher o Dolly ou um refrigerante que já é mais conhecido, que você gosta? Com certeza você vai naquele... Esse aqui é de confiança. Então, eu vou nessa outra marca. Não vou naquele que eu desconheço. A tua ideia, se eu entendi bem, é usar um certo benchmarking com o pioneiro que foi na verdade. Perfeito. Meio que conseguir camuflar o Dolly, né? Você colocando uma do lado da outra, com certeza a pessoa vai escolher a que já é conhecida. Excelente. Uma postura, assim, muito boa que você estabeleceu para as três questões. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, Guilherme. Eu vou mostrar para você e para os nossos telespectadores como é que foi que essas três questões foram tratadas. Duas delas pela Dolly e uma delas pela concorrência. Então, agora, nós vamos ver como foi que essas três questões foram tratadas na prática. Começando pelo seguinte. A primeira pergunta era que tipo de estratégia de divulgação a Dolly deveria utilizar na sua volta ao mercado. Então, a escolha feita pelo Laerte Codoni, presidente da empresa, foi a modalidade boca a boca. O que pode causar uma certa estranheza, porque, afinal, a gente sabe que é o modelo mais antigo que se conhece de divulgação. Porém, tem uma razão de ser. Embora ele seja visto por algumas pessoas como um processo lento, e ele realmente é lento, mas ele tem uma enorme vantagem que é o custo, que costuma ser próximo de zero ou zero. E a escolha do Laerte foi justamente por isso. Porque a empresa era muito pequena, uma empresa de interior, uma organização que estava começando nesse novo e diferenciado mercado e não tinha condição de bancar financeiramente campanhas muito caras. E ele, segundo declarou logo depois, não quis se endividar. O Guilherme tinha sugerido obter um financiamento bancário, que é uma coisa supostamente esperada, mas a escolha do Laerte foi não se endividar por conta de processo publicitário. A segunda questão era sobre a estratégia de ponto de venda. Em que setor do supermercado nós deveríamos colocar de volta o Diet Dolly ao retornar da suspensão dos 65 dias? Havia dois caminhos, ou colocar junto a refrigerantes tradicionais, ou então num setor onde se vendia produtos alimentícios dietéticos. A escolha dele foi em torno da segunda alternativa. Ele optou por colocar no ambiente dos dietéticos que já existiam alimentos, portanto, para focar não o produto refrigerante, mas focar o cliente. O cliente que supostamente tem problemas de saúde, ele frequenta esse corredor. Ele vem aqui para comprar alimentos dietéticos porque ele tem algum tipo de patologia que exige alguns cuidados na sua alimentação. Ele estando aqui procurando alimentos dietéticos vai se surpreender ao encontrar bebidas dietéticas que são novidade e talvez adquira para experimentar. E a terceira questão que se refere a outros players de mercado, outras indústrias produtoras de bebidas que se aproveitariam supostamente dessa situação de mercado. E foi o que aconteceu. Coca-Cola e Pepsi-Cola lançaram quase que simultaneamente, com diferença de alguns dias, os seus produtos nas versões diet dos dois, justamente no momento em que havia a liberação da utilização de edulcorantes e não estava mais temporariamente presente no mercado diet dólar que foi a marca pioneira. Dois detalhes importantes nessa estratégia de lançamento desses produtos que vale a pena mencionar. Primeiro, é com relação à ideia de que, embora nós tenhamos deixado claro no início desse programa que o produto diet deveria ser focado mais num público-alvo que tem problemas de saúde, mas essas duas indústrias, ao lançarem os seus produtos diet, procuraram tirar proveito de uma outra coisa, que é a crença que o brasileiro tem de que a estética é um fator extremamente importante na sua vida. Então, esse conceito acabou, embora não sendo mais relacionado só a produtos dietéticos e sim a produtos light que viriam surgir só depois, acabou sendo uma espécie, digamos assim, de orientação estratégica. Muitas pessoas se interessaram em adquirir refrigerante diet imaginando que pudesse ter também resultados estéticos. E uma segunda questão que talvez seja a mais importante é o porquê essa briga de grandes multinacionais por um mercado de um país como o Brasil em termos de produtos dietéticos. Simplesmente porque nós somos nada mais nada menos do que o país que tem o maior índice percentual de diabéticos no mundo. O número de diabéticos a cada 100 pessoas da população do país é o maior índice do planeta. Se nós pegarmos os números relativos, perdão, se nós pegarmos os números absolutos, nós vamos ver que a população de diabéticos no Brasil é em torno de 14 milhões de pessoas, ou seja, temos mais diabéticos do que a população total de dois países como Portugal e Uruguai somados. Não é pouca coisa. Isso explica o porquê esse mercado é hoje o mais disputado mercado de refrigerantes dietéticos do mundo, o nosso Brasil. Na próxima semana eu trago um outro case para vocês. Fiquem com a gente. do mundo. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto